Eu fui preso, fui pego, né? Essa era da padaria, tava a comprar pão, conforme tu a ver ainda tá quente. Você tava a comprar pão a que horas? A que horas? Foram 20 e tal, não vi a hora, sei lá se foi 21 e tal. Tava a comprar pão, tá quente, tá aqui. Quem quer pegar, confirmar, pode pegar. Tá aqui, tá quente, pão. Onde fica a padaria? Onde fica ali, não sei, né? O presidente disse, a partir de 21 horas, ninguém deve circular na rua. Sim, sim, sim. Mas eu tava a sair do serviço, chuva, escondi-me, depois caminhei, apanhei a padaria, encontrei-me na padaria, comprei pão. Isso acabou. Eu fui preso, fui pego, né? Essa era da padaria, tava a comprar pão, conforme tu a ver ainda tá quente. Você tava a comprar pão a que horas? A que horas? A que horas? Foram 20 e tal, não vi a hora, sei lá se foi 21 e tal. Tava a comprar pão, tá quente, tá aqui. Quem quer pegar, confirmar, pode pegar. Tá no mínimo, a padaria, não sei, né? Sim. A padaria não comprou pão. Tá aqui, tá quente, pão. Onde fica a padaria? Ali, é... não sei, né? Mas, assim, o presidente disse, a partir de 21 horas, ninguém deve circular na rua. Sim, 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 sim. Mas eu tava a sair do serviço, chuva, escondi-me, depois caminhei, apanhei a padaria, encontrei a padaria, comprei pão. Isso acabou. Tá bom.